Bem-vindo ao canal Pada1 Play, quem fala com vocês é o Pada1 aí galera O seguinte, notícias aqui da Microsoft, hein Microsoft lançou ontem multiplayer Foi ontem? Antes de ontem? Deixa eu ver Ontem multiplayer de Halo Infinity Já está disponível para PC, Xbox One, Xbox Series X Grátis, você pode jogar com a galera, multiplataforma É o seguinte, eu joguei hoje, tentei trazer aqui, mas eu achei um pouco complexo Assim, um pouco complicado ali da forma de escolha de coisas Escolha de qual mapa você joga, qual é Capture the Flag, controle a bola Eu cheguei a jogar, achei um pouco complicado, um pouco enrolado Mas assim, já está liberado e já está batendo um recorde galera Não é zoeira não, já está batendo um recorde Já tem gente pra caraca jogando, já tem mais de 200 mil jogadores Jogando Halo Infinity Então se você gosta da série Halo, entra lá para jogar Eu joguei aqui o Capture the Flag rapidinho, mas foi sem querer Eu caí nessa sala sem querer, meio complexo, meio esquisito o menu, vou ser sincero E achei bem interessante, beleza? E é o seguinte, próxima nota da Microsoft Mas antes, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal Já deixar o like e compartilhar com os amigos Precisa se inscrever para ajudar aqui o canal a crescer Estamos chegando lá, estamos indo, estamos indo Breve 5 mil inscritos, é o novo recorde que eu vou bater aí Conto com a sua ajuda Vamos lá, também nessa segunda-feira Microsoft liberou mais de 70 jogos Na retrocompatibilidade do Xbox One e Xbox Series Não é zoeira, gente, são mais de 70 jogos Eu vou ter que mostrar na tela para vocês porque não tem como eu botar um print disso aqui É muita coisa, espera aí Aí galera, tá aí a lista completa Vamos lá, confira a lista Sente o drama Fifth Sense Ace of the Galaxy Advent Rising Advent Rising Advent Time Cara, é muita coisa Bankshot Binary Clone Conan Dead or Alive Ultimate Dead or Alive 3 Muita coisa São mais de 70 jogos Outfits Quake Arena Arcade Raw Red Dead Revolve Resident Evil Operation Raccoon City Ridge Racer 6 Cara, é muita coisa Olha só Skate 2 São 70 jogos Bob Esponja Star Wars Episode 3 Star Wars The Clone Wars Star Wars The Night 2 Cara, é muita coisa Time Pilot Toy Story Mania Cara, e dá para você se divertir pra caramba São mais de 70 jogos pra você se divertir Cara, muito bom Eu achei Assim, eu peguei o xCloud aqui Eu tô gostando pra cacete Vocês não tem noção E eu tô trazendo muitas coisas aqui pra vocês Graças também ao xCloud Beleza? Galera, se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal A grande sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho